Muito bem, meu amigo, chegou o momento de falarmos de eleições 2024. Vamos dar uma olhada na agenda dos candidatos à Prefeitura Municipal para esta terça-feira. Lembrando você que as informações são repassadas de acordo com a equipe de cada candidato e aqui mencionamos os nomes por ordem alfabética. Começamos então com uma candidata do Republicanos, Angelita Amorim, que pela manhã realizou visitas em fazendas da região. À tarde, das 12 às 14 horas, realizará visitas no bairro Mangueira. Às 15 horas, visitas no bairro Novo Horizonte. Às 16 horas, visitas no bairro Novo Horizonte Industrial. Das 17 às 18 horas, será realizando visitas no bairro Mangueira. À noite, às 19 horas, realizará visitas na rua Ceará. Às 19h30, visitas no bairro Boa Esperança. Às 20 horas, visitas no bairro Mato Grosso. E às 20h30, visitas no bairro Boa Esperança. Já o candidato da coligação Juntos por Alto Garças, Júnior Pituxa, do PL, pela manhã, realizou visitas. À tarde, às 17 horas, realizará reunião com a presença de vereadores. E à noite, a partir das 19 horas, realizará reunião com os vereadores. Aí está para você a agenda de campanha dos candidatos que estão disputando a Prefeitura Municipal de Alto Garças nesta terça-feira.